Próxima palestra agora, olha que interessante, automação inteligente, o presente e futuro para adoção corporativa. Tem muita gente aqui, imagino que a grande maioria vai levar para a empresa o que vai aprender. Então vocês vão aprender agora, eu vou chamar aqui à frente Wesley Monique, ele é Account Director da Automation Air. Bom dia pessoal, só para me apresentar para vocês, meu nome é Wesley Moriak, eu sou o responsável pelas operações da Automation Air no Brasil, desde o começo da empresa aqui. Então eu queria agradecer a presença de todos, o convite feito pelo Eduardo. Eu queria contar uma história para vocês, o primeiro evento que o Eduardo fez foi cinco anos atrás. E nós participamos e naquele momento o que nós tivemos que fazer foi explicar as coisas muito básicas do que era RPA. Então há cinco anos atrás o mercado ainda não era um mercado desenvolvido, poucas empresas faziam alguma coisa de automação. E muita gente não sabia o que era um robô. Então as pessoas estavam nesse congresso para ter uma ideia, aprender o que era essa história de automação de processos. Muita gente inclusive estava nesse evento achando que o evento era sobre automação industrial. Então esses foram os primórdios de automação no Brasil. Como outras tecnologias no Brasil, o que a gente percebe é que às vezes o Brasil, o brasileiro, em termos de adoção de tecnologia, às vezes demora um pouco mais para embarcar nessas coisas. Mas uma vez decidido, as empresas no Brasil avançam rapidamente. Então o que acontece? Hoje, olhando o que aconteceu com a automação de processos nos últimos quatro, cinco anos no Brasil, nós estamos numa situação diferente. Tem muita gente, muita empresa começando a automação, mas já tem muita gente que já está no processo de transformação digital. Que é a palavra que todo mundo ouve o tempo inteiro, está certo? Então nós temos clientes hoje em todos os estágios do ciclo de automação. Gente que está começando, empresa que está começando, e empresa já bem avançada. No Brasil nós já temos clientes que estão no processo de automação, que são benchmark mundiais. Então a gente já está bem, o Brasil está bem. Então o que eu vou falar para vocês hoje é um pouquinho diferente do que eu imagino, do que vocês vão ouvir durante os dois dias. O que eu quero falar para vocês hoje é, se vocês estão num projeto de automação, na sua empresa você é o responsável por isso, ou da área de processo, ou da área de TI, considerando que a gente ouve informação o tempo inteiro, de novas tecnologias, de novas aplicações, de novos casos, quais são as coisas que a empresa ou o responsável pelos trabalhos de transformação digital, quais são as principais coisas para prestar atenção? São aquelas coisas que você não pode deixar de prestar atenção. E acho que esse aprocho, essa ideia, vale muito também para as pessoas que trabalham com automação. Uma coisa que me levou a organizar essas ideias nesta apresentação é a quantidade de pessoas que já estão nos projetos e que me perguntam o seguinte, bom, eu já conheço essa história de RPA, de automação e tal, mas eu quero me aprofundar, o que mais que eu tenho que aprender? Quer dizer, na minha carreira, o que eu devo prestar atenção? Para onde vai esse negócio de tecnologia para automação? Bom, vou passar aqui mais rápido. Muito do que eu falo para vocês é resultado, eu diria que quase tudo que eu falo para vocês é resultado do que eu ouço nos clientes. No Brasil, nós temos hoje centenas de clientes de todos os portes, incluindo as maiores empresas do Brasil. Hoje, a Automation Anywhere tem como cliente das 100 maiores empresas do Brasil, talvez 75% delas. Em todos os segmentos, e nós temos também um grande número de clientes menores, que utilizam automação com objetivos diferentes, mas tem bons resultados. Automation Anywhere é uma empresa que está há bastante tempo no mercado, não só no Brasil, mas globalmente, tem crescido bastante, e é reconhecida como uma empresa que inova, e que sai na frente em várias coisas. A gente tem um problema hoje, que é a história da transformação digital, que tanto a gente ouve, é só um resultado dessa evolução de tecnologia que a gente tem nos últimos anos. Desde que a gente começou a ter múltiplos acessos, facilidade de interação, com novas formas de interação entre consumidores e empresas. Hoje, a gente quer tudo rápido, todo mundo quer tudo na hora, nós como consumidores. E a transformação digital, na verdade, significa que a empresa tem que estar preparada para competir com concorrentes que operam dessa forma, que são mais eficientes, que têm coisas mais automatizadas, entregam dados de forma mais rápida, e também concorrer num mercado que é, numa situação que é muito complexa de concorrer, que é uma empresa de um segmento tradicional, concorrendo com empresas que nasceram digitais. Então, você vê, por exemplo, a corrida dos grandes bancos para ter a mesma oferta de uma fintech. Ou, por exemplo, o varejo, que teve um baque grande e demorou alguns anos para perceber o que estava acontecendo com a entrada da Amazon. Por quê? Porque a Amazon nasceu digital. Então, quer dizer, quem não está, hoje, fazendo transformação digital, automação de processos, já está em desvantagem. Porque quase em todas as indústrias e segmentos, existem concorrentes que já nasceram assim. E a automação de processos, de uma forma geral, é o passo principal e talvez o mais fácil de perceber, o grau de maturidade de uma empresa digital ou não. Ninguém pode dizer que a empresa digital se a maioria dos processos são manuais. Então, basicamente, eu quero falar para vocês hoje, a gente está migrando de uma definição hoje de automação robótica de processos para uma coisa muito mais ampla. Onde a parte de RPA, que é a plataforma onde se desenvolvem hoje os robôs e onde se executam os robôs, isso, na verdade, é parte do que a gente já está fazendo hoje. As empresas que embarcaram nos projetos de automação e já têm coisas funcionando, já conseguem fazer coisas muito interessantes em outras áreas. Todas ligadas à capacidade da empresa de automatizar processos, e aí eu vou explicar por que eu chamo de automação inteligente e por que eu estou dizendo corporativo. A primeira coisa que eu acho que todos devem prestar muita atenção é a questão de cloud. Vou dar os detalhes para vocês o porquê. Depois, a parte de process discovery, que também é uma tecnologia que a gente já usa hoje, mas que está trazendo resultados muito, muito importantes, que agregam alto valor para a empresa, e com uma tecnologia já razoavelmente evoluída, e a gente vai ver, por exemplo, aqui, uma aplicação prática do que o César tinha comentado, do uso de inteligência artificial de verdade. Não essa questão mística de a máquina pensando e tal, mas eu vou explicar para vocês como é que a gente usa inteligência artificial no desenho ou na gestão de um projeto inteligente. E a outra coisa é, a maioria das empresas hoje utiliza automação em algumas áreas e nem em todas. Então, a gente vai ver o porquê isso e a mudança que está acontecendo. Essas três áreas, utilização de cloud, a tecnologia para identificar que processos automatizar e a manutenção efetiva e produtiva desses processos, e o que olhar em uma empresa e qual é a transformação que está ocorrendo hoje onde o RPA passa a ser uma coisa que automatizava um processo numa área, na área financeira, mas não automatizava outras áreas. Então, vou falar um pouquinho de cloud. Cloud é uma coisa que todo profissional de transformação digital e de automação deve aprender e se especializar nesse assunto. A primeira coisa é que o cloud tem algumas vantagens óbvias quando se fala de automação. Quando você coloca hoje a automação em nuvem, toda a plataforma, todo o acesso não é feito localmente, está na nuvem. quando nós passamos nos últimos dois ou três anos um movimento grande. Na Automation and Wear, por exemplo, a empresa há cinco anos atrás ou quatro anos atrás, ela percebeu e decidiu que o caminho é cloud. Então, a empresa fez um grande investimento e reescreveu a sua plataforma em cloud. Por quê? Uma diferença grande em você utilizar alguma coisa que foi desenvolvido para rodar em um ambiente local e colocar isso na nuvem. O que as pessoas confundem hoje é que se você pegar uma aplicação que roda local e colocar esta aplicação para rodar na nuvem, aquela aplicação continua com as mesmas características da aplicação local. Ou seja, você não tem os benefícios que um ambiente nuvem traz. comentar alguns para vocês. Então, muita gente fala assim, eu vou para a cloud porque é mais barato. Aí eu coloco as minhas automações na nuvem e não preciso comprar mais hardware, mais software, porque está tudo lá. Isso é verdade. Isso é só um pedaço do benefício. Uma coisa importante para vocês perceberem, e isso interessa tanto para o cliente como para os próprios fornecedores, quando as instalações das automações são locais, o tempo para você lançar uma nova versão e atualizar os clientes é longo, tanto que normalmente você vê uma ou duas atualizações anuais dessas plataformas. Com o cloud, a gente tem atualizações mensais. e a gente não faz mais porque sempre a atualização tem algum impacto para fazer. Mas mudou completamente o cenário. Então, funcionalidades novas, adaptações, coisas novas em projetos de automação e na tecnologia que suporta isso tem atualizações mensais hoje. Então, quanto mais a tecnologia vai evoluindo, com a facilidade de nuvem, mais rápido os desenvolvedores conseguem colocar em produção. Outra coisa importante, quem está hoje utilizando, e aí não é nem só de RPA, qualquer tecnologia hoje, novas coisas são desenvolvidas para nuvem. Existem muitas coisas no que dos últimos dois anos para cá, os fornecedores só disponibilizam em nuvem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Automation Anywhere, 75% dos nossos atuais clientes ou migraram ou estão migrando para nuvem. E hoje, pelo menos 80%, 85% de novos clientes já começam com o ambiente nuvem. Então, o que eu ia sugerir para vocês nas empresas é o seguinte, se você vai fazer um projeto de automação e não vai usar nuvem, você tem que ter um motivo muito específico para isso. várias barreiras e situações que ocorriam no passado, por exemplo, havia sempre dúvidas dizendo, mas eu vou colocar meus dados na nuvem, vou usar dados confidenciais, de cliente, qual é a segurança que eu tenho nisso? Pessoal, desde que Salesforce apareceu no mercado só em nuvem e conseguiu demonstrar em todas as instalações que eles têm ou que tinham na época que funcionava e era seguro, a própria tecnologia de segurança evoluiu. Então, por exemplo, a gente tinha alguns anos atrás aquela ideia que bancos não vão migrar para nuvem. Os maiores bancos do Brasil utilizam Automation Anywhere e estão migrando para nuvem. E eles já utilizam outras coisas para nuvem. Então, se você vai fazer um projeto de automação onde você tem que olhar os processos, criar robôs, dar manutenção nisso e você não utiliza a nuvem, cabe a pergunta o porquê não. Pode ser que você tenha um motivo específico que evite que você utilize uma solução desenvolvida nativamente para nuvem e que você tem que utilizar talvez uma solução híbrida, metade local, metade da nuvem. Agora, para você usar isso localmente, hoje em dia, você tem que ter um motivo muito específico. Outra coisa importante, eu estava falando das novas tecnologias. se você estiver dependendo de soluções para o seu ambiente local, logo mais você vai estar com problemas, porque as melhores soluções só vão funcionar na nuvem. Então, esse é um ponto importante. E uma outra coisa interessante que a nuvem trouxe para os usuários é a capacidade de expandir o número de formato de dados que vão ser utilizados para a automação dos processos nas fontes de dados e seus formatos diferentes através do uso de APIs. Hoje, na nuvem, e eu vou até mostrar um pouquinho aqui, por exemplo, nós temos uma parceria muito forte com o Google Cloud. O ambiente de Google hoje, Cloud, ele já oferece para usuários Automation Anywhere um conjunto de APIs para acessar praticamente qualquer tipo de dado com uma gestão super completa com modelos que você consegue monitorar o que está acontecendo, acessando dados externos de formatos diferentes, coisas bem estranhas. Então, a disponibilidade desse grupo de APIs hoje, você até encontra fornecedores que têm soluções locais, mas o grande volume de soluções para a integração de aplicações de sistemas via APIs estão disponíveis na nuvem. Outra coisa importante, eu queria até comentar uma coisa que o César falou, quando a gente trabalha com modelos e com dados, se a gente não tem modelos prescritivos, ou seja, eu sei exatamente o resultado que eu quero e não pode ser diferente, eu vou ter um resultado melhor sempre que eu tratar grandes volumes de dados. Então, na automação de processos, por exemplo, se eu quero treinar o meu sistema, o meu robô, para entender formatos diferentes, quanto mais dados e mais formatos eu tiver, mais fácil vai ser eu treinar os modelos ao longo do tempo. Vou explicar um pouquinho também o que é isso. E a outra coisa é a capacidade de você utilizar o Machine Learning de forma objetiva, prática e não nessas ideias de consciência e tal, mas coisas práticas de automação. Como é que a gente usa muito o Machine Learning quando a gente cria automações onde eu tenho que ler modelos diferentes para a mesma finalidade. Vou explicar um pouquinho melhor também quando eu falar para vocês de processos. Então, aqui é um exemplo do que acontece hoje que você pode fazer uso de Machine Learning. Como é que a gente funciona com Machine Learning em automação de processos? Uma aplicação típica é captura de documentos. Eu faço um robô que captura algum tipo de documento que vai extrair as informações desse documento e vai processar e vai executar o robô. Então, vamos pegar o exemplo típico do Brasil, nota fiscal. Aqui, cada município tem nota fiscal, aqui todas as notas fiscais têm o mesmo conteúdo, mas com formatos diferentes. Então, quando eu capturo essas notas fiscais, eu treino o meu robô para ler determinados os campos. Usando tecnologia de Computer Vision, usando os modelos matemáticos, dos pixels que o César mencionou também, eu consigo saber onde está cada campo. Aí, eu treino o meu robô e ele fala eu quero saber quanto eu paguei de imposto na cidade X. Aí, eu pego as notas fiscais, eu leio, automatizo esse processo. O que acontece, por exemplo, se uma prefeitura, não é um exemplo comum, resolve mudar o formato da nota fiscal. Eu tenho os mesmos dados num local diferente. O robô, obviamente, vai apontar um erro ali, porque ele não vai conseguir ler aquilo que ele não sabe. Então, onde é que entra o Machine Learning? Entra eu treinar o robô a identificar essas alterações. então, por exemplo, eu pego um lote de notas fiscais processo e ele me dá um throughput, ou seja, ele me dá um resultado dizendo, olha, eu consegui ler 80%, 20% eu não consegui. Então, onde é que entra o Machine Learning? Eu uso o modelo para dizer para o robô, quando acontecer isso, faça tal coisa. Ou indico para o robô onde está aquela informação. Aí, se eu rodar de novo aquela informação, talvez o meu throughput até que eu chego a 100% ou próximo disso. Bom, onde é melhor fazer isso? É melhor fazer isso na nuvem. Por quê? Porque é na nuvem que eu consigo armazenar mais modelos, mais documentos, mais exceções e mais casos de uso. Então, usando essa ideia de treinar modelos, nós fizemos nessa parceria com o Google, utilizando inteligência artificial, Machine Learning, nós criamos modelos que estão prontos. Então, o que nós fizemos? Nós capturamos, por exemplo, no caso de a conta de telefone, nós capturamos modelos de contas de telefone do mundo inteiro. Então, eu tenho esse modelo que está pronto. é claro que quando eu for utilizar, por exemplo, no Brasil, pode ser que tenha alguma coisa diferente. Se bem que, por exemplo, para notas fiscais do Brasil, nós já treinamos o robô para isso. Então, isso está pronto. Isso é um modelo que a empresa começa a utilizar e depois adapta. São modelos editáveis que você pode utilizar. Mas, a gente tem uma quantidade de modelos e dados que seria inviável ter uma instalação local. Por um motivo simples, não há custo. que suporte os volumes que você teria que colocar localmente. Então, esse é um exemplo típico de como a gente utiliza inteligência artificial na nuvem e a importância da nuvem. Por isso que eu digo para vocês, quando a maioria das pessoas pensa em nuvem, pensa que legal, eu vou tirar o meu custo de hardware, vou tirar o meu custo de manutenção, 24 por 7, etc., e vou colocar na nuvem. Isso é legal, isso é uma vantagem, mas não é só isso. Tem outros aspectos que qualquer profissional envolvido em projetos de transformação digital deve considerar. Tanto para a empresa, para os projetos, como para o conhecimento pessoal, para o desenvolvimento de carreira. também a ideia que todo executivo tem que ter um entendimento, um bom entendimento do mundo digital. Cloud é uma coisa super importante. E com essa ideia expandida, que não é só colocar na nuvem. Outra coisa importante é a parte de process discovery. O que a gente vê nos clientes hoje, automatizar aquilo que é aparente, que é fácil de ver, é tranquilo. No começo de um projeto de automação, sempre tem um, dois, três, quatro processos muito fáceis de identificar. Você faz um estudo de viabilidade, um estudo do retorno, você fala assim, eu quero automatizar a minha parte de meu back-office de contabilidade. Isso é uma coisa tranquila. Na hora que você vai avançando isso, e aí você vê que dá certo, você começa primeiro a ter que gerenciar uma fila de processos a serem automatizados. E tem muitas empresas que a gente tem um problema hoje de backlog de robôs, porque todo mundo quer. Então, esse é um dos problemas. O que acontece quando você define que robô, que processo você vai automatizar, se você não escolher um robô correto? O teu custo é, você tem a chance de não dar certo, e o teu custo pode ser muito maior do que o custo ou o que você investiria para entender e definir quais são os robôs quais são os processos que você deve automatizar. Então, a parte de process discovery, a gente sente hoje no cliente, talvez seja a necessidade mais aparente e que as pessoas mais nos perguntam. É o seguinte, como é que eu consigo dizer que processo eu posso automatizar ou não? Eu tenho um monte de processo da empresa, né? O César comentou que dizem que tudo que pode ser automatizado deve ser automatizado ou será automatizado, mas realmente depende muito se vale a pena fazer isso e o impacto que isso traz para a empresa. Bom, essa tecnologia é conhecida hoje no mercado como process mining, mineração de processos, que na verdade o que faz essa tecnologia? Documenta um processo de ponta a ponta em todos os detalhes e no menor nível de granularidade possível. E aí cada desenvolvedor de tecnologia tem um aprocho diferente. Então, tem muitas empresas que pegam um log de um sistema, de tudo que foi feito no sistema e depois analisam aquilo para dizer, olha, você tem um gargalo aqui, você pode melhorar esse tipo de interação. Nós temos um aprocho um pouco diferente, onde nós durante um certo período analisamos tudo o que acontece em um processo, transformamos isso em uma documentação, então todo o processo fica automaticamente documentado e utilizamos inteligência artificial para analisar o que acontece em cada processo e priorizar o que pode ser feito e o impacto na empresa. Então, onde entra a inteligência artificial aí? Justamente para analisar ponto a ponto, passo a passo o que acontece no processo, isso uma vez documentado, os modelos que nós temos de análise, eles indicam que usuário usou que recurso, quando, quando, o que aconteceu e principalmente variações. A gente tem a ideia que um processo definido, ele começa de um jeito e ele percorre todos os passos até o final da mesma forma sempre. Isso não acontece assim. O que a gente tem visto nos clientes é que as pessoas utilizam o sistema de forma diferente, até com o mesmo resultado, mas talvez de forma muito ineficiente. inteligente. Então, a tecnologia de mining, além de você documentar, você descobre oportunidades de melhoria. O resultado, o que é interessante, é que o resultado desse trabalho da inteligência do processo, da automação, basicamente a automação da automação, é que você pode chegar à conclusão que o resultado que o sistema indica é esse processo tem que ser melhorado, porque ele tem falhas no desenho. Ele pode ser, o que o sistema dá, esse sistema aqui tem oportunidades, esse processo, tem oportunidades de automação que não foram consideradas. e aí ele dá quais são, porque ele calculou aquilo, que recursos ele está considerando, o impacto que vai dar na empresa e te dá uma indicação do que você pode fazer. Uma das coisas interessantes é que o resultado pode ser o teu processo está bem feito, está documentado, o problema é que as pessoas usam errado. Então, às vezes, é só o treinamento das pessoas. Mas como você vai saber isso? Alguém perguntou como é que eu posso ter certeza que eu estou fazendo alguma coisa? Vou utilizar, sei lá, inteligência artificial e eu estou fazendo o certo. Um sistema desse, ele responde uma boa parte dessa pergunta. Por quê? Porque ele monitora a execução, se você quiser, de todos os processos da empresa, de todos os usuários. E o interessante é que isso é feito durante um tempo. Então, eu faço esse trabalho, aí tem um relatório, tem as recomendações, aí eu vou implementar. Não precisa ficar usando esse sistema o tempo inteiro. Eu só vou utilizar depois que eu alterar ou um processo novo ou alterações nos processos existentes. Então, é um trabalho pontual que vale muito, muito, muito a pena o investimento, porque o que você gasta para fazer isso vai te economizar, às vezes, meses, anos de trabalho para construir um processo de forma não documentada ou com erros. e vocês sabem, corrigir um processo é muito mais difícil do que fazer direito da primeira vez. Eu vou passar rápido que o nosso tempo está... E a outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte, 80%, eu não sei se isso se replica nesta sala, mas eu estou vendo aqui vários clientes nossos que já fazem essas coisas, felizmente, né? A grande maioria do uso de automação de processos hoje está no back-office. Alguém aqui utiliza automação no front-office? Exatamente essa, né? Aqui tem vários usuários de processos, tal. Automação de processos, tradicionalmente, por uma questão de tecnologia, sempre foi utilizado para a automação de processos no back-office de uma empresa. Então, são processos de contabilidade, finanças, RH. E o mundo cresceu assim, essa área de automação de processos em termos de software, é uma das áreas que tem crescido na maior velocidade nos últimos anos, porém, limitada à parte de back-office. O que está acontecendo agora está acontecendo por um motivo muito simples. Existe uma demanda grande do mercado por parte dos CEOs, CIOs, para uma coisa muito específica que é legal, eu faço automação, mas como é que eu melhoro a experiência do meu cliente? uma coisa interessante, as empresas que têm proporcionam a melhor experiência para o cliente são as empresas mais eficientes operacionalmente e normalmente as que têm a melhor avaliação para os analistas financeiros. Bom, então, a automação não era uma coisa corporativa porque a gente olhava só a parte de back-office. O que acontece agora é que a tecnologia proporciona você automatizar a parte do front-office porque o mercado inteiro, os fornecedores e quem desenvolve, a pergunta era legal, eu vou automatizar isso aqui, mas assim, eu estou sendo cobrado pelo meu board por essa coisa que não é muito bem definida que é experiência do cliente. Isso vai melhorar algum indicador para a experiência do cliente. Então, aí você tem que criar justificativas. Agora não. Agora você usa esses conceitos de RPA, de automação no front-office. Eu queria dar um exemplo bem simples para vocês. Então, onde você usa isso? Você usa para atendimento a cliente, em call center, qualquer lugar que você tenha interação com o ser humano. você pode optar, por exemplo, para ter um chatbot e colocar só na máquina. Mas se você, por algum motivo, e a maioria das empresas atuam assim, quer dizer, chega uma hora do menu que você fala, transfere para uma pessoa. E é aí que a gente atua. Mesmo em vendas. Deixa eu dar um exemplo tranquilo. A gente tem um cliente que... A gente tem um cliente que faz exatamente isso aqui. A gente tem uma tecnologia chamada ARI que permite você entregar as automações com uma pessoa. Então, o que a gente tem nesse cliente? Já está implantado e funcionando. Como é que é a automação de um processo de front-office? Nesse caso, o cliente fala com o operador, o operador já sabe quem é o cliente e a automação já coloca na tela do operador todas as informações que ele precisa para atender aquele cliente. Claro que ele ainda não sabe o que o cliente vai perguntar, mas ele tem um cliente que ele já identificou que o cliente quando entrou naquela central já digitou o CPF dele ou alguma coisa assim. O operador vê na tela e essa tecnologia de automação de front-office. O histórico daquele cliente, nesse caso, o histórico daquele cliente, um menu com as possibilidades da possível pergunta do cliente, nesse caso é uma operadora de telefonia, ele tem um menuzinho que fala assim, segunda via, trocar de telefone, cancelar o telefone. Então, quando o operador faz a pergunta, o que o senhor precisa? O cara fala, eu quero uma segunda via. Tudo o que o operador faz é apertar aquele botãozinho ali, daquela marca e o robô que está por trás vai nos vários sistemas que normalmente uma transação dessa, o operador teria que passar por meia dúzia de telas para ter aquilo. Então, ele aperta o botão e já sai na tela. Transação realizada. E mais uma coisa interessante que eles fazem, qual seria a melhor oferta que ele pode aproveitar aquela ligação e fazer para o cliente? Ou seja, nesse caso, um trabalho que demorava 12 minutos caiu para 40 segundos. E o mais interessante que a gente não percebe, quando a gente fala com o call center, que termina a ligação com o operador, quando termina a ligação ele fica mais 4 ou 5 minutos atualizando sistemas. E aqui fica automático isso. Então, só para vocês entenderem, a gente tem hoje soluções para isso tudo que eu falei. Quer dizer, desde descobrir um processo até analisar e escalar. Escalar no sentido de facilitar e dar velocidade no desenvolvimento das automações. A gente tem um negócio chamado Bot Store, que funciona exatamente como uma loja de aplicativos do celular, onde você tem uma série de robôs prontos de uso comum, uso geral de várias empresas, que você pode baixar e customizar para a sua necessidade. Você pode construir um robô com várias funcionalidades, só baixando modelos prontos dessa loja. Para quem é mais técnico e quiser saber, a gente atua numa camada diferente na nuvem, você tem a camada das aplicações locais, os sistemas que rodam na empresa, o seu RPA e tudo isso residindo na nuvem. Uma coisa importante, nós continuamos tendo nossa solução de nuvem rodando localmente. E ao contrário do que outras empresas tiveram que fazer por uma questão de tempo, que é pegar a plataforma local e hostear na nuvem. A nossa solução da nuvem é exatamente a solução que roda localmente porque alguns clientes ainda querem fazer isso. Então, eu queria, nós estamos com o tempo aqui, agradecer a vocês, nós estamos com o estande aqui, o nosso pessoal técnico aí, o pessoal comercial nosso está aqui e poderá responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tenham. Então, se alguém tiver alguma pergunta, uma pergunta dele que levantou a mão na hora. Oi, ah, obrigado. Eu fiquei atento quando você falou do process mining na documentação que seria automática e na leitura de processo nos mínimos detalhes. Queria saber como é que isso funciona que nível de documentação é essa, para quem é essa documentação, esse tipo de coisa. Basicamente, é o seguinte, você tem um PDD pronto. A forma que nós fazemos, nós instalamos um agente em cada desktop da máquina e lê tudo o que o usuário faz. Todos os cliques, movimentos, acessos. e tem um agente que roda nos sistemas na nuvem lendo também tudo o que está acontecendo nos sistemas. A forma que nós operamos é, nós não trabalhamos com a ideia de você pegar um log e ler. Nós documentamos tudo o que acontece num ambiente do desktop e num sistema e imediatamente utilizando a tecnologia de computer vision e outras coisas, nós transformamos aquilo tudo num workflow, num diagrama. Então, desde o princípio, a gente não precisa de log. A gente lê, então o usuário clicou para acessar um sistema, aquilo vira um ponto num diagrama. Então, o que você faria com uma ferramenta de BPM, mapeando os processos, desenhando, é feito de forma automática. Isso num nível mais granular possível. Tanto para as coisas locais como para as coisas no sistema. E aí, com todos os níveis de segurança, de privacidade, etc. Legal? Então, pessoal, antes que a Gisélia me corte o pescoço, eu queria agradecer a todos. Estou por aqui, qualquer dúvida, eu fico à disposição. Um bom evento para vocês. Obrigado. Obrigado. Desculpa. 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 Obrigado.